Tudo era assim, tão simples, o mundo que eu compreendia Havia o que eu não sabia e tinha harmonia Mas sombras se ergueram de um lugar bem dentro de mim De mim se apoderarão, posso afastar a escuridão daqui Se eu mantiver essa luz, me libertarei E não interesserei, sim, eu mesma eu sei Mas eu luto ainda com o que posso ver E ninguém pode ver as sombras em mim As sombras em mim Não podem ver as sombras em... Me... 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 Me...